Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutricks Hoje eu vou falar um pouco sobre Round 6 A nova série da Netflix que todo mundo tá assistindo e tá causando um impacto Round 6, original da Netflix lançado agora em 2021 no finalzinho Essa série vai contar a trajetória de centenas de jogadores falidos O número último é 456, se eu não me engano, tá? Então são jogadores falidos, eles já não tem mais nada que perder na vida Até os órgãos, alguns deles já apostaram E eles vão entrar num jogo que é super mortal E o prêmio é bilionário, 49 bilhões de ienes É isso aí, é uma grana alta, hein? Mas pra você concorrer a esse prêmio, o que você vai apostar? A sua vida E você vai correr na trajetória de 6 jogos infantis O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Você vai ficar totalmente alucinado com essa série Também temos o jogo Cabo de Guerra Que é super mortal Se você perder, você não vai cair no chão e só ralar o seu joelho, não Você vai pagar com a sua vida Vamos ter também um jogo que eu não conhecia Que é o último jogo O jogo da Lula É um jogo alucinante que apenas um vencedor vai sair Com essa bolada bilionária Essa série tá causando uma polêmica muito grande Pra Netflix na Coreia do Sul Porque eles querem receber dinheiro pelo streaming Que foi altamente alucinante Aumentado em 500% Então eles querem ganhar uma graninha da Netflix Só que a Netflix não quer pagar Essa é a série mais vista da Netflix Ela ultrapassou lá Casa de Papel E também Sex Education Rápida assim, ó No mundo todo Round 6 Esse nome é aqui no Brasil Lá fora Ela tem outros nomes Dependendo do país Mas é febre mundial Se você ainda não assiste Corre e confere que você vai ficar alucinado Vai maratonar Já estoura uma pipoca aí, ó Com refrigerante Começa a comer Sentar no sofá tranquilão Porque você vai querer assistir Um episódio após o outro Real Deixa like no vídeo Me ajuda aí, é importante A série chama muita atenção Pela bizarrice As imagens, assim Os jogos Você fica, tipo, alucinado É muito irado Muito irado E também ao mesmo tempo É muito bizarro Muito alucinante É uma série que te dá drama E também te dá suspense Te emociona Você vai se encontrar com algum personagem Vai se apegar a ele Será que ele vai conseguir chegar até o final desse jogo Tem um personagem que é toda história Tá? É o Shang-Yong Se eu não me engano, assim, o nome dele Você vai acompanhar o início da série E o final com ele Ele é o principal Já te dona, assim, um super spoiler Apesar que você já deve saber spoiler dessa série Porque tem notícia no Google Tem notícia no jornal Tem no YouTube Tem no Facebook Tá? No TikTok Em tudo que é lugar Eu estou na maratona Pra chegar os 100 minutos Aqui no canal E dá essa moral aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu like Compartilha com seu amigo Que tá na curiosidade De assistir essa série Faz maratona aqui no canal Confere filmes e séries Que eu trago dica pra você Show de bola, hein? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Valeu